Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jean e hoje eu vou falar sobre uma mulher de 40 anos que teve nada mais, nada menos que 44 filhos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na embotização, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Quando eu li essa notícia, primeiro eu falei, como pode uma mulher de 40 anos ter 44 filhos, né? São muitos filhos para pouca idade. Só que eu li a notícia e ela começou a ser mãe aos 12 anos e ela teve muitos filhos trigêmeos, quadrigêmeos. Ela é considerada a mulher mais fértil do mundo. É basicamente uma mulher que durante toda a vida ficou grávida, né? Uma gravidez atrás da outra, sendo que em vários momentos de 3, de 4 filhos, enfim. E o que mais me chamou a atenção na história dessa mulher é a garra dela. É um moleque que trabalha muito para sustentar esses filhos, que vivem em situações precárias, né gente? Porque 44 filhos não é fácil você cuidar e dar uma estrutura. E pior, no caso dela, o marido ainda a abandonou. Ela estava com o mesmo marido desde os 12, então ele é o pai de todas essas crianças. E ele teve audácia, teve... sabe? Eu não sei nem o que falar dessa atitude dele. Ele teve a indignidade de abandoná-la, sabe? Porque não justifica... A mulher tem 44 filhos dele, ele simplesmente larga tudo e deixa essa mulher sozinha cuidando dessas crianças. E essa é uma reflexão muito importante que eu quero trazer aqui, né? Porque, primeiro, a gente sabe que filho é algo que demanda muito da mulher. Geralmente o que acontece? As mulheres, elas que ficam com toda a carga de se criar uma criança. Porque muitas vezes os pais, ó... Correm. Correm e deixam a mulher aí com essa responsabilidade. Dão 300 reais de pensão pra mãe, acha que estão dando muito ainda. Mas, gente, quem cuida de criança sabe que isso daí não é nada. Que o dinheiro da pensão não dá pra nada. Que a mãe tem que ir lá e injetar grana, porque senão ela não consegue dar minimamente aí uma boa qualidade de vida pra essa criança. E ainda tem muitos homens que questionam, né? Essa questão da pensão. Eu li uma história recentemente de um cara que dava 300 conto pra eles de pensão. E queria que ela especificasse aí no que que ela gasta esse dinheiro, né? Porque na cabeça dele ela tava gastando com outras coisas, a não ser com a criança. E aí a juíza simplesmente falou, divide 300 reais por 30, né? 30 dias do mês. E dá 10 conto por dia. Você consegue viver com 10 reais por dia? Claro que não, né, gente? 10 reais é quase um café com leite e um pão na chapa hoje em dia. Você vai na lanchonete comer isso, você paga 8 reais. Sabe? Pelo menos aqui em São Paulo. Então, assim, menos, né? O cara dá mal miséria e acha que a mulher tá gastando horrores. Quando você se relaciona com uma pessoa desse tipo, miserável até, cara, né? Dá vontade até de falar, não, não, não. Não precisa de pensar, não. Fica com esse dinheiro aí. Não quero nada seu, não. Porque é complicado. Claro que no caso dessa mulher, que é considerada a mulher mais fértil do mundo, a situação dela é diferente, né? É uma mulher que basicamente nem teve carreira. Imagina você ter filho com 12 anos, gente, era uma criança, né? São realidades completamente diferentes. Agora o que ela vai fazer é correr atrás pras crianças não passarem fome. Espero que ela tenha ajuda de pessoas que tenham bom senso, sabe? Que não esse idiota aí do ex-marido dela, que simplesmente largou a mulher. Como você pode abandonar uma mulher que viveu com você a vida inteira, né? E que te deu 44 filhos. Eu não entendo isso, cara. Não entra na minha cabeça. Por que que eu fiz esse vídeo? A gente também tem que tomar cuidado com essa questão de com quem a gente faz filho, né? Qual é o caráter desse homem? Você vai ser abandonada a qualquer momento também, por aí? Não tem caráter, né? Não tem nenhum. Mas o que eu tô questionando é o seguinte. Qual é o caráter do homem que a gente se relaciona? Se acontecer do relacionamento não dar certo, vai ser um tipo de cara que vai ficar me miguelando, e vai ficar achando que eu tô gastando o dinheiro da criança? Entende? Tipo, que tipo de homem que você tá se relacionando hoje? É um cara que vai te abandonar com os filhos, sabe? Eu sei que tem coisas que não dá pra gente prever e dizer com certeza, mas caráter é uma coisa que dá sim pra gente ir percebendo, gente. Através do quê? Do que a pessoa fala, do comportamento, entende? São coisas que você tem que ir observando no homem que você se relaciona, porque senão você pode ficar abandonada aí do nada, o cara te largar, você com uma penca de filho ou com um só, que hoje em dia já é... já dá uma trabalheira danada pra sustentar, né? Com as coisas todas caras aí. Então vamos pensar com quem a gente se relaciona, com quem a gente tem filho, se prevenir também, né? Ter filho, mas ter filho de uma forma planejada, de uma forma pensada, pra criança também não sofrer as consequências aí de um desalmado, de um imbecil, de um idiota, como a gente vê tantos pais por aí abandonando seus filhos. E pra criança, gente, isso é muito triste. Você não ter a presença de um pai, assim, no seu dia a dia, isso marca a vida de uma criança. Talvez também só ter o pai, só pra não ficar sem pai, né? É, só ter um pai ali... Só pra não dizer que não... Aquele pai, né? Que na verdade não... Ele nada é a mesma coisa. Enfim, e o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei de mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se, apenas não, porque você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!